Música Foi enviado na manhã desta terça-feira à Assembleia Legislativa projeto de lei do Governo do Estado que institui a política estadual da agricultura urbana e periurbana. É o resultado de discussões e reuniões entre governo, universidade federal, institutos e entidades da produção agrícola comunitária. Eu acho que é o primeiro passo, nós temos aqui dando a partir de hoje, inclusive, porque eu coordeno uma horta comunitária e a gente não tem dúvida que ele é terapêutico, ele é pedagógico, né? E nós, por exemplo, assim, nós já temos muitos estagiários, inclusive, que se formaram lá pela horta comunitária que aquilo que a universidade é quatro paredes, que não oferece isso, eles vão a campo, que aquilo é uma escola para eles, né? Então, temos oito estagiários, novamente, que estão se preparando, tem doutorado, né? Além de ser um alimento limpo, totalmente limpo, né? E temos um horto também, que são as plantas medicinais, né? Então, a gente trabalha também a prevenção, né? Um alimento limpo e também fisioterápicos também que a gente faz. O governador Sartori destacou a importância da construção conjunta do projeto que irá mudar para melhor a vida do pequeno produtor. Esse projeto é fruto dessas instituições, assim como outras iniciativas do governo, teve debate, nós acolhemos, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativa, nós acolheu essa ideia e encaminhou para o governador e sugeriu a Casa Civil para que nós, de iniciativa do Executivo, pudéssemos encaminhar para a Assembleia Legislativa a criação desse projeto de lei, onde vai possibilitar que se execute políticas públicas, por exemplo, nós temos o fundo do FEAPER, possa também transferir recursos e apoiar essas pequenas hortas urbanas, esses espaços urbanos para a produção e agricultura urbana naquilo que é possível. Vários municípios da região metropolitana têm solicitado, encaminhado, inclusive recursos da consulta popular, não puderam executar porque nós não tínhamos uma política a nível do Estado que trata desse tema.